Famosos que destruíram suas carreiras incluem casos notórios de queda de reputação devido a comportamentos condenáveis. Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, viu sua carreira desmoronar após ser acusado e condenado por violência doméstica contra sua esposa. Dudu Camargo, apresentador e jornalista, teve sua imagem prejudicada após ser demitido do SBT por comportamentos inaceitáveis, incluindo um incidente peculiar, onde defecou no camarim do programa. O cantor e produtor musical Iverson de Souza, conhecido como DJ Ives, perdeu sua posição após ser preso por agredir sua esposa na frente dos filhos e da sogra. Mesmo após ter gravado um pedido de desculpas, José Maier, ator renomado, teve sua carreira afetada por múltiplas acusações de assédio nos bastidores das produções em que atuava. Sérgio Rondiakov, conhecido por seu papel como cabeção em malhação, teve sua carreira ofuscada pelo envolvimento com drogas, o que o levou a passar muitos anos em clínicas de reabilitação. Sérgio Rondiakov, conhecido por seu papel como cabeção em clínicas de reabilitação. Sérgio Rondiakov, conhecido por seu papel como cabeção em clínicas de reabilitação. Sérgio Rondiakov, conhecido por seu papel como cabeção em clínicas de reabilitação.